Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Enquanto nos sentamos na parede do ego e repetimos o mantra, escutamos o mantra, ouvindo a palavra com o melhor de nossa capacidade e retornando à palavra fielmente, dia após dia. Este trabalho muito simples e infantil, um trabalho interior que passamos a amar, esse trabalho tão simples e infantil tem um efeito transformador. Está mudando a maneira como a parede é. Isso muda nosso ego, não destrói o ego, porque precisamos de um ego, mas transforma a maneira como essa parte de nossa psique, o ego, opera. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã